Olá, eu sou a Rosi, coordenadora do Programa de Apoio Psicoprofissional do Sindicato dos Metaúrgicos de Guarulhos. Nesse ano nós atendemos mais de 2 mil pessoas, a maioria deles desempregados, e tivemos diversas atividades que preparam a pessoa para o retorno ao mercado de trabalho. Se você quiser se inscrever e participar desse programa, diga 1-2440-5930, que no ano que vem nós teremos muitas atividades e um cronograma bastante reparto. Obrigada.